Boa tarde, bem-vindas, que alegria estar aqui. Quem está aí já? Maria José, oi Zezé, oi Dalva, bem-vindas. Vão chegando, queridas, deixando seus comentários. Queria agradecer muito o carinho que eu recebo de vocês, as mensagens. Hoje eu estou aqui, olha que linda que eu ganhei, olha. Ganhei de uma aluna querida, falando que é Planeta Eva, olha. Hoje eu não estou com a minha costela de Adão, mas eu achei tão linda. Quis colocar aqui na nossa live esse carinho de vocês, não tem preço. É o que me motiva muito, é o que sempre me motivou. E a gente vê que a gente pode levar uma mensagem de transformação e de consciência para o mundo, trabalhando em nós, né? Eu digo que a gente sempre procura aquilo que a gente precisa. Então, o fato de eu estar aqui falando disso, só quer dizer que eu preciso muito, que eu tenho muito trabalho a fazer em mim mesma, né? E é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com você. Seja muito bem-vinda. Quem está chegando é a primeira vez. Eu vou falar sempre uns recadinhos técnicos que a gente tem do canal. Então, primeiro, curte o vídeo, né? Dá o seu joinha aí. A gente tem toda quarta-feira às 15 horas live ao vivo sobre autoconhecimento, convivências, para a gente mergulhar em nós mesmas e começar a transformar o mundo, começando por nós. Isso é o que eu acredito aqui. E a gente tem no nosso site, o www.planetaeva.com.br. Tem dois materiais incríveis para você acessar, que é o Guia Sete Passos para Cultivar Qualidades Femininas e o curso Tantra Emocional em Vídeo, para você começar a curar a sua relação com as suas emoções. Um trabalho que eu fiz com muito carinho. Então, você acessa o nosso site e já começa a praticar, tanto cultivando suas qualidades femininas quanto o Tantra Emocional. E aqui no canal, a gente tem a Odisseia, a Odisseia do Planeta Eva. Tem quatro episódios que a gente foi passeando pela nossa órbita, né? O que esse Planeta Eva, o que ele quer trazer para você e para nós? O que você encontra aqui? Então, está aqui mesmo no canal. Você pode, depois da live, começar a assistir. Um conteúdo vai linkando ao outro, você vai entender qual o objetivo, o que a gente faz aqui. E é uma alegria muito grande ter você aqui, tá? Se inscreve no canal e clica naquele sininho também, que quando eu entrar ao vivo, você vai ficar sabendo. E o nosso conteúdo de hoje, né? Nossa vivência, nosso encontro, a gente vai falar sobre pai e mãe. Esse tema que, às vezes, quando a gente está no processo de autoconhecimento, né? Na nossa busca, tem gente, eu já ouvi de tudo assim, Ah, eu não aguento mais falar do meu pai e da minha mãe. Tem outras pessoas que falam assim, não adianta nada. Fica sempre voltando no pai e na mãe. Terapia a gente vai fazer. E é sempre isso, volta no pai e na mãe. E já vi também processos lindos, né? Quando eu atendia como fisioterapeuta, eu atendi muitas pessoas idosas, as pessoas com 86, com 90 anos, falando do pai e da mãe. Tanto das dores, quanto dos amores, né? E eu olho para a existência e fico assim, nossa, é impressionante esse lugar de ser pai e de ser mãe. Quanta responsabilidade, quanto amor, quanta alegria, quanta demanda, quanto peso. Eu sinto que é um lugar... É uma escolha, né? De ser pai de alguém, ser mãe de alguém. E que traz consequências que a gente não tem ideia. Então, hoje eu coloquei nossa live como Pai e Mãe, Ouro de Mina. Conhece a música? Pai e Mãe, Ouro de Mina. O que será que eu estou querendo falar com essa frase, né? Se a gente vai para um olhar seco da vida, a gente acha que é uma fatalidade os pais que a gente tem, certo? Então, eu dei azar, eu dei sorte, né? Em geral, existe uma idealização muito grande também dos pais. Então, mas a gente pode ter esse tipo de julgamento, né? Que sorte que eu dei com a mãe que eu tive? Que azar que eu tive? Ou que sorte que eu tive com o pai que eu tive? E num olhar da espiritualidade, do autoconhecimento, pai e mãe, para mim, são caminhos de crescimento. Assim como o filho, né? Quando você começa a entrar nesse tipo de relação, você está mudando tudo da sua vida. E tanto quem é só filho, ainda não teve filhos, né? Mas é só filho, sabe do quanto é forte essa relação entre pai e mãe. E às vezes é até delicado a gente falar. Então, hoje eu queria trazer para você que se em algum momento eu falar da relação com a mãe, da relação com o pai, e isso tiver uma interpretação muito literal para você, respira um pouquinho, observa, porque não tem nenhum, na verdade, né? A intenção para mim no Planeta Eva é que a gente possa ir se liberando dos julgamentos contra ou a favor de alguma coisa. Porque para mim isso mantém a gente ainda na cisão, na divisão, né? Se eu sou contra o pai, se eu sou contra a mãe, então, né? Isso não ajuda a gente a crescer. E às vezes eu trago alguns conteúdos falando, né? Sobre honrar pai e mãe. E quando isso não é feito do coração, eu acho que a gente precisa refletir. E queria trazer que muitas vezes, a grande maioria da humanidade, eu acredito nisso, né? Tem uma relação com pai e mãe que sempre tem as suas dores, que faz parte, né? É uma relação tão íntima que eu falo que é tipo um casamento, né? No casamento é onde a gente se mostra mais. Às vezes socialmente, num trato com uma amizade, com um parente mais distante, você pode sustentar uma certa máscara, um certo social. Quando você casa, você não consegue isso. Você acaba entrando em espaços seus internos que são muito mais verdadeiros porque você é inteira. Então, a gente, quando começa a acessar a nossa luz e a nossa sombra, a gente fica mais consciente também. Nós não somos perfeitos. Nós procuramos fazer o nosso melhor. E as nossas atitudes, elas deixam marcas nas pessoas, né? Tanto para o amor quanto para a dor. E falar de pai e mãe é sempre mexer num ponto delicado, né? Da nossa vida. Porque vai tocar naquilo que a gente recebeu desde o útero, desde a concepção. Olha quanta coisa a gente tem para contar só a partir do momento que a gente foi concebido. Independente, talvez você nunca viu a sua mãe, você nunca tenha visto a sua mãe, você nunca tenha visto o seu pai, mas você foi concebido pela união, né? Da energia de dois seres, um homem e uma mulher. Conhecendo, não conhecendo, sabendo quem foi, tendo vivido junto. Então, isso é algo, é muito visceral dentro de nós, né? E existem relações que são muito tóxicas para a nossa vida. Olhando num olhar transpessoal, num olhar da espiritualidade, nós escolhemos os nossos pais. Me lembro um dia, meu filho, ele perguntou assim, ele vendo umas fotos minhas, né? Com a Luísa, com a Camenteada, e ele falou assim, mamãe, aonde eu estava? Porque ele não estava ali, né? E aí eu falei assim, ih filho, acho que você estava lá escolhendo se você vinha aqui para a mamãe e para o papai. Você estava em algum lugar escolhendo, né? Eu vou para casa. Claro que não é assim, mas de uma maneira energética e espiritual, eu acredito que a gente escolhe os nossos pais. Os nossos pais, quando eu botei ali ouro de mina, né? Eu também tenho muitas questões sobre isso, ouro de mina, mas para mim, quando fala ouro de mina, é algo valioso, né? Pai e mãe são valiosos porque são caminhos de autoconhecimento, são caminhos de crescimento. E aí eu queria trazer um pouquinho para você como eu vejo isso, né? São caminhos de crescimento com tudo que eles fazem com a gente, pela gente. Então eu sinto assim, eu aprendi, né? muita força com os meus pais. Aprendi atrás do que eu queria, aprendi a não me conformar com um não, a não me conformar com o que dizem, olha, aqui você não pode mais. Então essa força eu vi nos dois. Aprendi com meu pai e minha mãe a amar. Meu pai e minha mãe são um casalzinho de namorados até hoje, né? Quarenta e tantos anos juntos e eu posso dizer que eles são apaixonados, são dois pombinhos, assim, isso eu aprendi. Então a gente, o pai e a mãe, eles são referências muito fortes na nossa vida. Tanto para aquilo que é muito legal, tanto para aquilo que a gente não gosta neles. Isso para mim é consciência, trabalhar a nossa consciência. E existem relações de pai e mãe que às vezes a salvação de um filho é se afastar. Existem relações tão tóxicas entre pais e filhos que o melhor é ir embora, sair de casa. Quando a gente cria uma idealização que eu preciso honrar o pai e a mãe, mas numa coisa imposta ou porque tem que ser assim, eu deixo de olhar a realidade. E aí nisso também muitas crianças sofrem. Muitas crianças são maltratadas, são abusadas. E a gente não pode falar nada porque pai e mãe não pode se falar. Então eu sinto, né, o meu convite hoje, a gente vai fazer uma reflexão daqui a pouquinho sobre o nosso pai, a nossa mãe. Dentro do nosso programa do Planeta Eva, né, a gente tem o módulo do Sol e tem o módulo da Lua. No módulo do Sol, a gente mergulha profundamente nessa referência masculina. Quem foi o seu pai? O que ele trouxe para você? E pode ser que você nunca tenha conhecido ele. O que ele trouxe para você foi a ausência. Isso também é aprendizado. Percebe como a gente cria, não, que o pai e a mãe, para eles serem um recurso de aprendizado, eles têm que ter sido maravilhosos, eles têm que ter sido perfeitos, eles têm que ter sido muito cuidadosos. E não! Pai e mãe são ouro de mina do jeito que eles são, porque ali tem aprendizado. Então, você fala, ah, Kelly, é? Então, um pai que é alcoólatra, que aprendizado? De repente, você vai ter o aprendizado de se manter presente. Seu pai estava fora com álcool. O álcool tira a gente do contato com as pessoas, faz a gente perder a razão. Esse pai pode ser um aprendizado seu para manter a presença. Para não se desconectar. Se você não se identificar com esse lado doente do seu pai, você não vai querer beber, você não vai querer usar o álcool daquela maneira. Se você... Agora está muito em... Eu tenho lido alguns artigos, né? Trazendo muito à tona do fato da mãe narcisista que compete com a filha, que fica na rivalidade, né? E que até tem histórias de mutilação. Umas coisas bem... Interessantes pontos de vista aí de relação de mãe e filha, né? E eu digo, às vezes, o aprendizado é para você não rivalizar mais com as mulheres. Você viveu isso tão visceralmente e será que você precisa repetir aquele padrão de divisão da sua mãe? Então, estou trazendo um contraponto de que os nossos pais, eles trazem tudo o que a gente precisa. Tanto para um lado quanto para o outro. Então, muitas vezes, eu posso pegar e aprender aquela força que a minha mãe me trouxe a aprender e ir atrás do meu desejo como eu vi ela fazer. Mas eu não preciso ser aquela. A minha mãe tem um lado que é muito adoadora, que está sempre fazendo pelo outro, que ela deixa as coisas dela para cuidar do outro. Talvez isso eu não queira repetir. E por aí vai, né? Trazendo exemplos, assim, que você vai ter os seus. Então, é muito importante a gente não ignorar isso na nossa vida porque tudo que fica de fora acaba aparecendo de alguma maneira. Quando você não se permite vivenciar a sua relação com seus pais, o que você aprendeu dali, o que faltou para você dali, não para se lamentar, não para rotular os pais, não para julgá-los. No caminho do autoconhecimento, não cabe esse lugar de vítima, sabe? Ai, coitada de mim, olha a mãe que eu tive, olha o pai que eu tive, ai, olha que porcaria que meus pais foram. Não tem esse lugar, não é isso. Mas a gente poder perceber qual é a função deles na nossa vida, qual aprendizado eles estão trazendo para a gente, né? E, no meu caso, depois que eu tive o meu filho, então, fica muito mais fácil entender um monte de coisas dos meus pais. Isso também é uma ressonância, né? Depois que a gente vive o outro lado da moeda, digamos assim, você consegue compreender muito mais reações, formas de agir dos seus pais. Agora, é preciso saber separar o joio do trigo. Existem relações que não é só de pai e mãe, mas que são muito tóxicas. e que, às vezes, é muito doloroso para a gente, né? Admitir isso, assim, nossa, o meu pai é uma pessoa que eu tenho que me manter distante dele, de tão tóxico que ele é. Isso é difícil, sabe por quê? Porque nós somos constituídos dali. Então, se por alguma razão você teve um rompimento com o seu pai, que você não pode nem estar próximo, fica uma partezinha nossa faltando, porque a gente veio dali, é a sua constituição. 50% do seu DNA, da sua matéria que foi constituída, vem daquele organismo. Como que você pode rejeitar? E é aí que a gente vive uma dualidade que é um pouquinho, eu diria, quase um... uma brincadeira da existência, né? Porque, às vezes, aquilo que a gente tem que se distanciar também faz parte da gente. e é um grande aprendizado. Então, o meu convite é para a gente poder olhar hoje alguns padrões que a gente tem em relação a pai e mãe, né? Então, como eu estava falando que no Planeta Eva, a gente, no módulo do sol, a gente faz um mergulho bem profundo nesse referencial masculino, o que que a gente recebeu, o que que não recebeu, o que que gostaria de ter recebido, a gente cura, a gente medita, a gente faz trabalho corporal e a gente integra. E na Lua, no módulo da Lua, a Lua tem a ver com o feminino, com a nossa mãe, com a mulher que foi a nossa referência, né? E muitas vezes, essa história toda, ela não tem a ver só com pai e mãe biológico, tem a ver com quem cuidou de você, quem te criou, quem foi a sua referência de pai ou de mãe. E aí, no módulo da Lua, a gente mergulha muito no feminino, são curas lindas, né? Que eu tenho tido feedback das nossas amor nautas, curas muito profundas. Então, trazer para vocês, né? que no autoconhecimento não tem uma idealização da vida de que não, eu vou encontrar só aquilo que é bom do meu pai e da minha mãe ou meu pai e minha mãe é só amor, eu só amo eles, não tem nada do que reclamar, eles fizeram o que eles fizeram e não é para reclamar mesmo, né? Num grau de consciência, a gente sabe que os nossos pais, eles fizeram o que eles puderam, né? O que eles puderam. Eu nem vou dizer o melhor deles, porque eu acho que a gente pode tomar uma decisão de ser a melhor versão de nós mesmos, né? O tempo todo melhorando. Então, eu não sei se todo mundo que está aqui tem filho também, o quanto você aprendeu com esse lugar da maternidade, né? Da paternidade, de ter um filho. O meu filho, ele traz para mim nuances de mim mesmo que eu nunca me permiti ver. Nem como filha, nem como esposa, nem como amiga, nem como irmã, nem como funcionária de um lugar ou gestora de um local. Tem coisas que eu vivo com o meu filho e nuances minhas que aparecem para os dois lados, tanto para a luz quanto para a sombra, que eu falo, nossa, só aqui, nesse universo, que isso aparece. E é uma benção. É ouro de mina. Né? O meu filho tem três anos e ele, assim, é um espuleto. E todo mundo fala, é bom, a criança, assim, é saudável. Ele não tem um espirro, né? Realmente é uma criança muito saudável. Mas dá muito trabalho também. E tem momentos que eu estou muito exausta, eu estou muito cansada e eu fico muito irritada com ele. E eu me vejo tão brava que vocês não iam nem acreditar. Se eu conseguisse trazer aquela Kelly que eu vejo com o Luiz para cá, vocês não iam acreditar. Das duas, uma, vocês iam correr e iam falar, gente, essa Kelly não pode estar aqui falando com a gente sobre consciência, sobre autoconhecimento. Ou vocês iam falar, que bom que ela é tão humana quanto nós, né? Porque esse ponto da idealização, ele não é bom. Quando a gente idealiza muito uma pessoa, há uma tendência à decepção. Porque, para mim, todos nós somos humanos, passamos pelas mesmas dificuldades, não tem ninguém num lugar mais evoluído ou menos evoluído. Nós estamos trilhando cada um o seu caminho, cada um na sua busca, né? Então, eu falo para vocês que a chegada do meu filho foi uma revelação muito grande na minha vida de nuances minhas, de partezinhas da Kelly que eu não acessava antes do meu filho chegar. Então, agradeço muito a ele e tento, sim, me trabalhar para cada vez mais ser uma versão melhor de mim mesmo. Mas eu passo pelos desafios também, eu passo pelos percalços, pelas dificuldades e a gente vai, vai crescendo, vai aprendendo, vai trocando. E eu sinto que o tema pai e mãe é um tema que precisa de muito cuidado para a gente olhar, para a gente falar, para a gente curar. Porque há uma tendência, né? quando envolve pai e mãe sempre tem uma nuancezinha de culpa, né? De julgamento, parece que você está julgando, parece que você está criticando o seu pai e a sua mãe. Deixa eu fechar aqui que vai vir um barulhinho já já, espera aí. Pronto. antes da gente começar a nossa vivência. E sempre que a gente fala de pai e mãe parece que tem isso, né? Tem o quê? É um julgamento, está culpando o pai e a mãe, a culpa é da mãe, a culpa é do pai. E eu queria trazer hoje aqui para a gente uma reflexão de consciência sobre essa relação. Essa relação, ela é muito preciosa para a nossa vida. É um aprendizado para mim, para a vida toda. nós vamos, como eu falei para vocês, era incrível atender pessoas tão idosas, se funcionasse como a gente pensa, que algumas pessoas falavam para mim, Kelly, mas para que eu olhar a relação com o pai e com a mãe? Porque isso já passou, já ficou para trás. E aí eu vendo, né? Pessoas com 92 anos, 94 anos, assim, ah, porque a minha mãe fazia não sei o quê, não sei o quê. Ah, porque eu chorava tanto, porque eu queria um pouquinho o colo da minha mãe e ela tinha mais oito, então eu não podia ter o colo dela. Com 92 anos, eu ouvi um senhor falar isso, né? Ouvi um outro chorando, me contando como ele admirava o pai, que o pai era o sol da vida dele, mas que era muito bravo, que batia e que ele ficava muito triste, querendo sempre ser melhor para agradar esse pai. Então, é isso, né? É um lugar que fica muito marcado na nossa vida, na nossa história. Então, eu queria sempre trazer para você que quando eu estou trazendo um tema aqui, é para a gente trabalhar a nossa consciência, para a gente trabalhar nuances nossas que às vezes a gente não está vendo. Não é para rotular, para julgar alguém, para dizer que é menos importante, que a gente quer, sabe? Não entrem nesse lugar, não, que é com muito carinho que eu faço todo esse trabalho e com muito respeito por todos os pais, por todas as mães, por toda a vida que é gerada, por todo o aprendizado, né? Então, pai e mãe é ouro de mina para a gente estar sempre olhando ali o que eu posso aprender a partir dali, o que eu posso repetir a partir dali, o que eu não preciso repetir a partir dali e a gratidão imensa, né? Pelos meus pais que me conceberam, que me deram a vida, é só por isso que eu estou aqui, que a gente possa, assim, ser muito grato, mas que a gente também tenha, tem uma frase que eu já falei aqui para vocês em alguma live que o Lelup, ele usa, né? Ou é o Crema, o Roberto Crema, né? Que é, Senhor, dai-me força para aceitar o que eu não posso mudar. Dai-me, não, dai-me sabedoria para aceitar o que eu não posso mudar. Dai-me forças para mudar o que eu posso mudar e dai-me inteligência para separar uma coisa da outra. É mais ou menos assim a frase, né? Então, a gente poder saber separar, honrar pai e mãe, honrar a vida que a gente recebeu através deles é muito importante para a nossa própria vida, mas saber separar o joio do trigo. Existem relações, sim, de pai e mãe, de filhos, que às vezes o melhor fazer é cada um ir para um lado, para até poder sobreviver. Já vi muitas histórias assim também, né? Sem a gente idealizar, porque na visão idealizada é a propaganda da margarina, né? A família é feliz, mas entre quatro paredes acontecem muitas coisas e a gente precisa ser muito honesto com isso dentro de nós, tá bom? Estou vendo que chegou mais gente aqui. Já vamos começar a nossa vivência, então. Cleide, Malu, Nancy, Helena, Sandra, sua linda, nossa vovó do ano, super vovó, maravilhosa. Sandra, que saudade de você, Yananda, boa tarde, que bom, que bom ter vocês aqui. Então, vamos para a nossa vivência agora. Olha quem veio me acompanhar hoje. Nosso tambor, para a gente sentir um pouquinho o nosso ritmo interno. Ai, que delícia. Então, vamos olhar com muito carinho, né? Essa constituição dentro de nós, pai e mãe. Então, mesmo que você não tenha conhecido o seu pai, a sua mãe, mesmo que você tenha conhecido, seja qual for, é importante trazer para você que você é constituído por essas duas energias. E eu gostaria que você pudesse, feche os seus olhos agora um pouquinho, vamos fechar os olhos, entre em contato com a sua respiração, com a entrada e a saída do ar. e observa se em algum lugar no seu corpo você consegue sentir o batimento do seu coração. Tem algum lugar que você consegue perceber a batida do seu coração, o seu ritmo interno? respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, percebe. E dentro da observação do seu ritmo interno, vê se você consegue sentir o som do tambor também percorrendo o seu corpo junto com o som do seu coração. respira fundo, respira fundo, respira fundo, respira fundo, respira fundo, respira fundo, Tchau. Faz uma respiração profunda, sente a repercussão desse som no seu corpo, no seu coração. E agora, deixa, está mais pertinho de você a energia do seu referencial masculino, seu pai. E você pode dizer, Kelly, eu não conheço o meu pai, eu nunca vi. Então, o que é forte para você desse pai que você não conhece? A ausência? Uma sombra? Então, é nesse nível de consciência que eu estou falando. Até o pai, que é ausente, ele deixou alguma marca, algum conhecimento para você. Talvez você não conheça sua mãe, você nunca viu, foi adotado, foi deixada em algum lugar. O que ficou para você disso? Não tenha medo de olhar. Olhar as nossas dores é o espaço para abrir a transformação. Não ter medo de olhar para as nossas carências, para o que dói dentro de nós, é encontrar sentido para a nossa vida. É encontrar uma razão para fazer a vida valer a pena. Então, traz agora esse referencial masculino no seu campo. Respira. Eu vou tocar o tambor bem de fundo aqui, bem suavezinho. Eu gostaria que você ficasse um pouquinho em contato com o que vem quando você pensa no seu pai. O que vem para você? Respira. Respira. Deixa vir, acolhe. Respira. 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 Respira, o que essa partezinha de você trouxe para você? Amor, presença, o que vem no primeiro momento quando você pensa no seu pai, na sua figura masculina? Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Acolhe isso. Um minuto de silêncio, faz uma pausa, fica em contato com isso. Se deixa perceber no seu corpo, tem alguma emoção presente? Tem alguma sensação no corpo que te chama a atenção? O que veio para você quando você pensou nessa figura masculina? Sente, percebe. E seja o que for que você pensou, a nossa mente rotula as coisas entre boas e ruins, entre certo e errado. Se a gente pudesse apagar essa forma de qualificar as experiências, se você olhasse como um fato, algo que aconteceu, qual é o aprendizado que fica para você sobre isso? Então, respira fundo e disso que veio sobre essa figura masculina na sua vida? Você vai agora buscar, pede para o seu corpo, pede uma sensação, pede um sentimento, pede uma frase. Qual foi o aprendizado que você teve com isso? Eu vou tocar o tambor mais um pouquinho, o tambor já vai transmutando a energia, fica em contato e busca dentro de você qual o aprendizado que essa figura me trouxe. O que disso eu quero repetir, reproduzir, fazer igual ou o que disso eu quero curar para não passar mais adiante? Respira. Fica em contato, pede ao seu corpo, à sua mente, juntos. O que disso traz aprendizados para você? Traz consciência. O que a sua consciência aprendeu ou que trouxe para ela essa vivência? Respira, acolhe. Respira fundo, um minutinho de silêncio. Deixa integrar em você. E o que que veio para você? O que que você aprendeu com essa situação, esse ponto? Respira fundo. Abre seus olhos, olhe um pouquinho ao redor. A nossa energia masculina, nosso pai, nosso referencial masculino, tem muita relação com a nossa realização na vida. Que a gente consegue realizar, materializar, colocar em prática. Às vezes a gente tem muitos projetos, muitas ideias, mas elas não vão para a realização. E quando a gente vai trabalhando essas nuances do referencial masculino que a gente teve, a gente vai aumentando a nossa capacidade de realizar, sem peso, sem sofrimento, mas com consciência. A gente se conecta com a nossa força, o masculino dentro de nós. Então, se alguém quiser compartilhar, vai ser uma alegria daqui a pouquinho. A gente vai compartilhar o que que sentiu, né? É importante dar um sentido para o que a gente sente. Aí a gente vai ficando mais inteiro, mais inteira. Então, vamos lá? Vamos olhar agora o nosso referencial feminino. Que a gente tem um módulo inteirinho nisso lá no programa, né? Sobre a lua. Mas é uma maneira de você começar a despertar a sua percepção para isso. Tá bom? Então, a gente vai começar a contactar com o feminino dentro de nós. Já, já eu chamo, chamo a mãe. Não diz assim? Chama a mãe que o filho atende. Então, fecha os seus olhos e se conectem com a mulher que você é hoje. As nuances que estão aí em você do feminino. Capacidade para o cuidado, para a entrega, para a confiança. Ou a ausência disso. Se você é uma mulher muito mais forte. Não tem que se virar sozinha. Não tem dificuldade de pedir ajuda. Percebe essa nuance dentro de você. O feminino que está aí em você. O que você reconhece em você desse feminino? Cuidado? Amor? Excesso de força? Palpa toda obra? Como você expressa a sua energia pelo mundo? Respira. E agora, conectada com esse feminino, deixa vir até você as suas sensações, ao seu pensamento. O seu referencial feminino, a sua mãe, a pessoa que esteve no lugar de cuidadora sua, ainda que você não tenha mãe. Para a gente chegar até aqui, todos nós tivemos cuidado. Sem cuidado, o ser humano não cresce. Assim como uma plantinha, não cresce. Então, traz esse referencial feminino agora e o que você lembra? Qual a primeira coisa que vem para você quando você pensa nesse referencial feminino? Amorosidade, cuidado, irritabilidade, fraqueza, submissão, força, determinação. O que vem? Qual a primeira coisa que aparece para você quando você pensa na sua mãe ou nesse referencial feminino? Vamos sentir. Fique em contato com isso. Já está dentro de você. Você não está inventando nada ou fuçando nada. Já está aí. Está se manifestando o tempo todo através de você nas suas relações. Então, enxerga. Pela luz da consciência, acolhe. O que vem para você? Respira. Você vê a concejo, abre bem a boca. Mais uma respiração profunda. Fique em contato com isso. Observa. 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 O que veio para você desse referencial? Como o seu corpo responde? O que sente no corpo? O que sente no corpo? No mundo das sensações? Se você escolheu esse referencial feminino, se você escolheu essa mãe, o que você veio aprender? O que fica de aprendizado e de consciência a partir desse contato? O que a sua mãe veio aprender com você, cabe a ela. Nossos pais são grandes. Na visão do Bert Hellinger, da Constelação Familiar, o filho sempre é pequeno. O filho veio depois. O pai e a mãe são uma força. E que quando a gente só desqualifica essa força, a gente se desqualifica. A gente se enfraquece. Então, conhecer também a força dos nossos pais nos fortalece. E para mim, reconhecer a força deles é através desse olhar da consciência. Qual o aprendizado? O que eu vim aprender aqui com o pai e mãe que eu escolhi para mim? Então, agora eu vou tocar o tambor de novo. Fique em contato com isso. De acordo com o que veio para você, da sua mãe, do seu referencial feminino. Qual foi o aprendizado? Fique em contato com esse aprendizado. Pode ser algo que você quer fazer igual ou que você já faça igual. Pode ser algo que você aprendeu, é não fazer igual, é não repetir. Se a gente tirar todo o julgamento de certo e errado, de bom e mal, O que é que fica para a consciência? Qual é o aprendizado? O que é que eu posso transformar dentro de mim com esse aprendizado? E talvez aí levar para o mundo? Respira. Um minutinho de silêncio. Observa. Acolhe. Tem alguma emoção? Tem algum sentimento aí presente? O que é que o seu corpo está te contando? O que é que a sua mente está trazendo para você? Respira fundo. Vai abrindo seus olhos. E aí tem uma história que diz que o mestre Sufi, né? Ele vivia, ele tinha a terrinha dele, um cavalo, que era o que levava ele para a cidade. E que ele sempre olhava as coisas como um fato que aconteceu. E ele tinha uma família vizinha que sempre estava o tempo todo rotulando as coisas de boas, de ruins, de certo ou de errado. Não sei se você já ouviu essa história, é muito interessante. Mas aí diz que um dia o cavalo dele fugiu. E o vizinho, mas que desgraça, que coisa ruim, o seu cavalo fugiu. E ele, como um mestre Sufi, ele disse, bom, se é bom ou ruim, eu não sei. É um fato, meu cavalo fugiu. E daí alguns dias o cavalo dele chega com mais três cavalos selvagens e entra na terra dele. E aí o vizinho vem e diz, nossa, mas que sorte, que coisa boa. Você agora tem mais três cavalos. E aí o mestre diz, se é bom, se é sorte, se é azar, eu não sei. Eu sei que agora eu tenho três cavalos, é um fato. E aí o filho dele vai domar um cavalo que é selvagem e cai do cavalo e quebra uma perna. Aí o vizinho, mas que desgraça, está vendo? Seu filho quebrou uma perna, então não foi bom você ter conseguido mais cavalos. E aí o mestre novamente repete, bom, meu filho quebrou uma perna, é um fato. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. E aí começa uma guerra. Todos os jovens são convocados para representar aquele país, pelo exército. E o filho do jovem não pode ir porque ele quebrou a perna. E aí o vizinho, mais uma vez, mas que sorte seu filho ter quebrado uma perna. Ele agora não vai para o exército. E o mestre sabiamente, mais uma vez, ele diz, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É um fato. O meu filho quebrou uma perna e não vai para a guerra. Então, no universo da consciência, um grande exercício, que é bem difícil, mas que a gente pode colocar em prática, é o exercício do não julgamento. A nossa mente, ela classifica as coisas o tempo todo como certas ou erradas, como boas ou ruins. E eu tenho certeza que, enquanto eu contei a história aqui, você foi o tempo todo pensando, é, mas é ruim. É, não, mas quebrou a perna, é ruim. Ih, mas não foi para o exército, é bom. Isso é a maneira habitual que a gente está de viver. A gente já vai cercando, isso vai dar uma falsa segurança para a gente, quando a gente vai rotulando as coisas. E se você pudesse hoje ter menos julgamento e olhar as coisas como mais aprendizado? O que a gente poderia tirar de cada situação, ao invés de julgar logo como certo ou errado, como boa ou má? Eu sempre fico, isso é um exercício diário e para mim é um aprendizado humano, porque é muito do nosso hábito, né? Julgar e criar um rótulo para aquilo que a gente está vivendo, numa falsa sensação de segurança. Então, se a gente puder, os nossos pais, né? Sem ficar nem idealizando e nem rotulando de bom e mal, de certo e errado, com certeza foram os pais que o nosso processo evolutivo precisava. De alguma maneira, energeticamente, inconscientemente, a gente chega ali. Engraçado que eu sempre me perguntei, eu falava assim, gente, por que que uma pessoa vai nascer num país super organizado, onde não tem tanta desigualdade social, né? Onde são outras questões que vai trabalhar ali. E outros nascem em países com uma desigualdade social absurda, um desrespeito ao ser humano absurdo. Isso, para mim, tudo tem a ver com o nosso processo evolutivo. Não é azar, não é o certo e bom, né? Não é o errado. Tem algo da nossa essência que nos colocou exatamente ali, aonde a gente nasceu, naquela família, naquele país, naquela cidade. Porque algo ali era o que a gente precisava para o nosso processo. Isso é só uma maneira de ver, né? Também não sou uma dona da verdade. É uma maneira de ver. Então, até aquelas coisas do seu pai e da sua mãe, que sejam dolorosas para você, veio trazer alguma consciência. Ainda que seja de não repetir, de não fazer igual, está trazendo consciência. Não é julgamento. Não é para rotular e não é para julgar. Então, que a gente possa seguir e se perguntar, enquanto ser humano, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou olhando? Como eu estou olhando para o outro ser humano? O que eu estou despertando nos outros? Eu sinto que é um processo lindo, assim, da gente olhar para dentro, olhar para fora. Ver o que a gente está manifestando lá fora. O que daquilo está dentro de nós. Quando a gente olha para alguém e diz que é absurdo isso que aquela pessoa está fazendo. Eu jamais faria isso. E aí, a gente não sabe o que está levando aquela pessoa a fazer aquilo. Então, se a gente tiver mais empatia e menos julgamento, a gente tem muito aprendizado. Agora, não é fácil, né? Dizer que é simples, é só mudar. Com certeza, mudar o mundo é mudar o olhar. Mas é um exercício também. Porque a gente está muito dentro dessa mentalidade de que o julgamento, ele dá um chão. É como se julgar. Não, isso aqui é certo, eu vou. Só a minha religião que serve é ali que está certo, né? Quem não está no meu grupo não é bom. Então, quando a gente vai criando isso, a gente continua perpetuando a visão de separação da vida. E a gente viu na nossa última live, né? A ilusão da separação. A cada dia eu percebo mais o quanto nós somos todos uns. Está tudo conectado. Somos todos um, né? Está tudo conectado. O que está dentro está fora. Eu falei muito na nossa última live, né? Sobre a gente pensa que bota o lixo fora. O lixo não está fora. Está no nosso planeta. É até onde a gente habita. Então, observa, né? O quanto a gente pode criar ações que são mais de união, de cooperação, do que de separação. E pai e mãe é algo que a gente, pelo menos na minha visão, é uma forma da gente se integrar. Quando a gente vai integrando pai e mãe dentro de nós, que não necessariamente nossos pais nem têm que estar juntos. Mas é essa energia, esse referencial feminino e masculino dentro de você. Quanto mais ele está inteiro, mais você também está inteiro para a sua vida. Mais você pode ser sensível, delicada, ter projetos, ter milhões de ideias e realizar e botar a mão na massa e fazer acontecer e ver, concretizar. Então, para mim, isso tem a ver com essa integração também. Sem julgamento e sem rótulos, mas que a gente possa expandir a nossa consciência olhando tudo o que vem a nós como uma oportunidade de aprendizado. Sem a gente julgar que é certo, errado, que é bom, é ruim, né? E eu tenho uma surpresa para vocês hoje. Deixa eu ver quem chegou mais aqui. Paty, minha amiga querida! Que bom! Não sei se você ainda está aí agora que eu vi que você entrou. Bem-vinda! Oi, Débora! Que bom ter você aqui, Débora. Muito bom, né? Falar de pai e mãe é sempre muito importante. A Dalva colocou... Kelly, quanta profundidade nesses ensinamentos, né? Fui fundo na luz e sombra dos meus pais, no que preciso implementar e no que precisa morrer na minha vida. Que lindo, Dalva. Dalva, gratidão pela sua entrega. É lindo ver, né? Pela sua confiança integra. Por quê? Entrega. Porque tem coisas que precisam morrer em nós, mesmo ali dos nossos grandes referenciais. E a gente se dá conta disso. É muito bonito, é muito lindo, né? A Débora colocou sem rótulos. A Zezé, gratidão por mais esse momento de reflexão com o meu pai. Veio a serenidade e o bom humor de viver. E com minha mãe, o prazer em ser mulher na feminilidade. Que lindo, Zezé! Gratidão por compartilhar com a gente, né? E com certeza, essas qualidades deles fizeram de você, Zezé. Né, Zezé? Querida, amada, doce. Então, é muito importante a gente exercitar um olhar para a nossa consciência cada vez com menos julgamentos e rótulos, como a Débora colocou. E aí, eu preparei uma surpresa para vocês, que vai ser na Lua Nova. A gente ainda vai estar na Lua Nova na terça-feira da semana que vem. A gente vai começar na terça-feira da semana que vem, sem reflexões para o autoconhecimento. Então, já estou gravando para vocês. Vai ser, assim, muito gostoso, porque eu sinto que no autoconhecimento... Eu já falei isso em outras lives também. Às vezes, a gente confunde um pouquinho que autoconhecimento é estar sempre na crista da onda, sabe? Não, se eu me autoconheço, nada me afeta. Eu não fico mal com nada. Eu consigo lidar com as coisas de boa. E acho que a gente precisa mergulhar um pouco mais nisso, né? Não é bem isso. Com certeza, a gente passa a lidar com situações que vêm como desafios. A gente lida de outra maneira. Mas elas vão existir. A gente está aqui para lidar com isso. Desidealizar a vida, sabe? Porque, assim, eu vou estar bem, eu vou estar no autoconhecimento. Quando eu não me incomodar mais com nada, quando nada mais me tirar do sério, aí eu estou bem. Aí você está criando uma idealização. E pode vir uma situação que você não vai estar bem, você vai estar triste, você vai estar com raiva, você vai se sentir com baixa autoestima, você vai querer pular, brigar com alguém. E aí, lá dentro da sua consciência, mas eu não posso brigar com outro, mas você vai sentir. Sentir é humano. Então, foi nesse intuito da gente aprofundar o autoconhecimento. A partir de semana que vem, toda terça e toda quinta, vai ter uma publicação para você nas redes sociais, que vai ser uma reflexão para o autoconhecimento. Então, eu vou preparar 100 reflexões para a gente mergulhar, né? Então, a gente vai ter três momentos do nosso encontro na semana. Vai ter terça e quinta a reflexão. E vamos ter na quarta-feira, continua a nossa vivência aqui, né? Sempre às 15 horas. Então, espero você. Então, é muito, muito bonito compartilhar de vocês, né? Ah, Pathy, tá aqui que bom, minha linda, que você tá aqui falando que meu pai e minha mãe são completamente diferentes. Olha, nisso também, né, Pathy? Eu costumo dizer que quando a gente tem pais e mães muito diferentes, o nosso ambiente é muito rico. Ele é muito abundante de referencial, né? Porque você, além de lidar com os dois diferentes, você tem que integrar isso dentro de você. Então, bom exercício de consciência, né, Pathy? Bastante trabalho também. A Débora colocou, preciso trabalhar muito essas questões. Vamos nessa, Débora. Mergulhando, olhando com carinho, com amorosidade. Eloísa, querida, que bom ter você aqui. Chegou agora. Então, faz a vivência que foi muito gostosa, tá? Foi uma delícia para a gente olhar a nossa consciência a partir do nosso pai e da nossa mãe. Então, a partir de semana que vem, presentão com muita alegria, sem reflexões para o autoconhecimento. É só você seguir a gente nas redes sociais. Então, se você ainda não deu o joinha aí no vídeo, dá o joinha, curte o vídeo. Tem muito mais gente assistindo do que joinha. Coloca aí. Esse joinha ajuda o YouTube a qualificar também, né? Olha, a gente fala para não qualificar, mas o YouTube é assim, né? Então, dá o seu joinha, tá subindo lá, ó, opa, vamos clicar no joinha. Se inscreve no canal. Entra no nosso site e baixa o Guia Sete Passos para Cultivar Qualidades Femininas. Baixa o Tantra Emocional e já começa a trabalhar suas emoções, tá? Um curso gratuito para você. E assiste aqui no canal a nossa Odisseia. Odisseia rumo ao Planeta Eva, que no fundo é o seu coração. Tem os episódios lá para você assistir. E fica ligado, clica no sininho quando você assinar o canal. Que toda terça e quinta vai ter conteúdo aqui para vocês. Sem reflexões para o autoconhecimento. E quarta, a nossa vivência, tá bom? Então, Maíra! Cadê você, minha lindura? Minha irmã de alma que está aqui na minha casa, está assistindo. Linda! Nancy. Então, é isso, meus amores. Boa tarde para vocês. Bons aprendizados aí durante a semana. E até terça. Então, terça-feira, começa. Chama, avisa as amigas. Manda o link do Planeta Eva. Que terça-feira a gente começa os 100 reflexões. As 100 reflexões para o autoconhecimento. Um beijo. E até lá! Tchau! 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 Tchau!